Exatamente, Silvia. Como você mencionou, foram sete minutos do roubo à localização desse criminoso. Na data de ontem, na região do Distrito Federal, na região do Gama, que é uma cidade próxima ao entorno do DF, houve um roubo de um veículo, onde esse criminoso subtraiu, mediante uso de uma arma de fogo, o carro da vítima. E, após tomar conhecimento, a gente compartilha as informações com as forças de segurança pública do DF, após tomar conhecimento desse roubo, com as características do veículo e do indivíduo, na DF-290, que é uma DF que liga o DF a Goiás, uma equipe de rota em patrulhamento visualizou esse veículo, e abordou e prendeu esse infrator. Ele teve sabedoria que, na aproximação da equipe, ele decidiu parar o carro, colocar as mãos na cabeça e se entregar. Uma pergunta específica, porque eu conheço o trabalho da Rotam já há muito tempo, gosto muito, Zé, que a sua voz está saindo no ar, coração. Eu te faço uma pergunta, quando vocês têm a informação de um veículo furtado, como é que vocês recebem? Recebem foto, placa, característica, como é que é isso? Silvia, aqui em Goiânia a gente tem o centro de operação da Polícia Militar, que funciona o tempo inteiro, as 24 horas, e na região do entorno a gente também tem o nosso centro de operação, como o roubo ocorreu na cidade do DF, lá eles têm o CIAD, que atua de forma integrada com a Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, da mesma hora que eles passam a informação para o pessoal do Distrito Federal, passam para a região de Goiás também, para a Polícia Militar do Estado de Goiás. E graças a esse compartilhamento imediato de informação, a gente conseguiu localizar, avistar e localizar esse infrator. Falo isso porque quantos veículos nessas mesmas características existem? Vocês têm que ter o olhar certeiro para saber que aquele é o do criminoso, que o criminoso pegou. Exatamente, nós estamos preparados para isso, nós estamos treinados para isso, e nossa missão é essa, localizar, identificar e deter esse tipo de criminoso. Você tem a lista criminal desse cara? Silvia, ele já foi preso por roubo, inclusive ele já foi preso por homicídio, estava em liberdade. Opa, opa, matou aqui em Goiás? Matou no DF, estava em liberdade, às vezes a gente culpa o judiciário, porém as nossas vezes elas são brandas e acabam beneficiando esse tipo de criminoso. Meu Deus do céu, Tenente, muito obrigado. Está de plantão, 24 horas? Hoje, é, está de 24. Eu estou vendo que a cara está um pouco descansada, se a entrevista fosse amanhã cedo com você já seria um pouquinho diferente. Meu irmão, Deus abençoe você, a família do senhor e toda a corporação, o pessoal da Rotam, sabe o Costa? Estou gostando de ver a rocha que vai.